Olá amigos, nesta terça vamos falar de transição capilar. A apresentadora Maísa surpreendeu os fãs com um novo visual, depois de dois anos tentando recuperar os cachos. E ainda, a menina paraguaia que viralizou na internet com um vídeo cantando na horta dos avós. Olha o vozeirão! Na culinária, uma receita de bolo de paçoca. É às 10h50 da manhã. É às 10h50 da manhã.